Fala negada, se liga no mistério do ratão Só na roca de ter o PCP que é da caraca O pedido do último futuro universo O código do Vale do Silício, meu nego O link daí na descrição Qual foi? O seu cupom do ratão O time dos jogadores, porra É verdade, é o time dos jogadores lá Caralho, olha que bosta Vai fazer o que? Pegar o pau dele e ficar lambendo até... Mastigandinho What, what? What is... Minha talibã Olha lá, olha lá, tem que matar, tem que matar Apunhado Fozze, fozze, fozze Ah, 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 ah Caralho, ai, deu um caralho o batinho aqui embaixo, velho O que que é pra fazer? Toma! Vai, 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 vai Cuidado, rato Por trás, por trás Ai, deu uma cabeçada no banco Como assim as costas, mano? Tô ali, tá levantando, mata rato Não, não, mata rato Ah, mas Eu tô tentando Corre, corre, vai Vai pegar aqui Oh, acertou uma carona Ah, ah Olha aquele barato todo, eletrone marquísio, o puto Bus godchire, quando eu passar aqui me dá uma carona por favor, querido Figa Oh, não Ah, ah, ah Put, que pariu ele pegou, ele conseguiu plexa, filha da puta Por barato Porra, mas eu tentei, eu juro que eu tentei coelho Caralho didi Você tava comindo na mãe dele, só pode Olha ele vindo, dá pra você ai oh.. oh oh.. o passinho aaaai! pass Scott e passou na minha orelha cai de novo caiu de novo caiu de novo cai de novo f**deu c f***** ah! erro erro ah! ah! morra ah! ahahahahaha é ratão pô time do roedor de aqui oh meu deus aqui é roedor mesmo agora eu to agora a outra como? bota a gente de novo ai p'ajente agora é o segundo round, eu acho que é por rodada não é? ii f**deu Ó, banho com Matrix Olha aqui, peguei, peguei Caralho Vocês se batem, velho Ah não, puta que pariu Eu bati no negócio aqui, velho E ó Filha da puta Filha da puta Caralho, nego Que banho foi essa Ah, eu bati e morri Ganhamos, porra A natureza te matou Olha lá, o borre, aliás, de borracheiro Rato borracheiro Vamos botar a senzinha aí, então Aposta aí, aposta aí, senzinha aí, ó Vou apostar a senzinha também aqui, filha Agora sim Era isso que eu queria Caralho, a gente tá de moto, coelho Sério? Puta merda Agora que o bagulho é crazy Ah, não, você apostou Ah, eu apostei Aê, garoto Deu um sniper aqui na mão Agora vai Vai, vai Já olha pra trás Eu olho pra frente É nóis, mano Ô, filhão, vocês tem que pelo menos Deixar eu ganhar pra pagar o leite das crianças Vocês estão ligados, né? Já foi pra vala, ó Já vai mais um aqui, ó Ai, 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 ai Porra, porra Ele aqui, ele aqui, ele aqui, ele aqui, ó O rato se matou, caindo O rato se matou, maluco Ele aqui, ó Mano, a moto não tinha força pra subir Agora eu quero ver Chinelo gorda aqui, a gente de snipe Ah É, vamos ganhar de volta Mano, quem é bom mesmo, ganha de volta nessa porra Essa é a real Ô, vai, vai, vai Nossa, eu vou dar um headshot de pneu no rato agora Bem na cabeça Cadê, cadê? 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 Vai, vai, vai Vai dar um headshot de pneu Duai, duai Errou Peguei, peguei Quase acertou Você tá pegando o chico, bicho Ô, porra, tô pegando fogo Eu tô pegando fogo Eu tô pegando fogo Quase, quase Aaaaaah Caralho Eu batei muito Eu dei um tiro nele ainda Pegou o tiro Eu matei o rato na cabeçada, mano O coelho, ganha essa, ganha essa, coelho Pelo amor de eu vá Vou deixar, aqui é deus, cara Vai, 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 vai Mete um headshot na cabeça Moro, vai, agora vai Cuidado pra não cair aí, coelho Ah, não Ah, não Ah, coelho Caralho, coelho Ah, não, velho Cadê? Aqui, aqui, aqui Ai Foi super Foelho Sofrerenda, me chutou depois de morto, tio Vai, 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 vai Não to porra Quase eu bato na porra do cu do rato Eu acertei o tiro no coelho, ele não morreu, mano Que ladrão da porra Ladrão é seu pai que mama nas tetas da minha mãe Eita! Agora vai! Agora vai! Agora vai! Torquei o coelho! Torquei o coelho! Torquei o coelho! Perdeu o coelho! Eu morri e fui no chão ali, velho! Atome! Meu Deus! Vai! Não! 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 Bota de novo nessa porra aí que eu vou apostar milão! Vou apostar mil! Bota aí que eu vou apostar mil! Os caras tão fervorosos, mano! Eu vou apostar milão também, rato! Vamos apostar 10 mil na gente! 10 mil na gente! Ah, é?! Não! Eu to apostando mil! Desculpa! Eu não tenho canal de GTA! Eu não tenho tanta grana assim! Eu to apostando mil! Cuidado! Quase! Aonde porra? Aonde porra? Aonde caralho? Que tu ta vendo? Agora que vai! Furei o pneu dele porra! Furei o pneu dele porra! Furei o pneu dele! Troca de moto aí ô bandido! Monta! Vem 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 vem! Vem vem vai!! A Music derrubou, Venho! A Music Lxo, levanta! Mata ele兆 PREPRO! A performou a bola! Mata ele! ACABOU UABO! ACABOU UABO UABO!!! Causta o muARO CUR! Mas mesmo hai... Porra, ele assagiu meu crânio ali, velho Porra, tu deu mole cara! Essa porra é viciada! CADE NO TORCO Meu Deus, minha naoça Tá o goku da porra desse jogo, velho Peraí, gente Flog right now Eu acertei, eu acertei, eu acertei Porra da minha câmera eu acertei Vou até erguer a mão, vai lá Goku, vai lá Porra Caralho, você tá indo com a morte nessa beiradinha Olha aí cara, o que que eu posso fazer mano Vai, tem 47 segundos senão vai empatar Vamos lá, sem fugir Puta filho, caralho, sai daí Calma aí Não, não, não existe não Não, não existe não Levanta, levanta Filha da puta, eu não, cadê ele, cadê ele Errou Caralho Paralho Tá cheio de errou na minha edição Errou, errou Meu Deus Meu Deus Otto, peguei, peguei Eu tô até sem voz, porra vai Vai, 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 vai Não corre alto Não corre alto, não corre alto Ah não, não acredito, vai dar embaixo nessa porra Ah porra Vai, que é filho da puta Ele caiu Ele caiu Puta que pariu Porra, empatou, mano Mas eu não tive que ir Por que a gente ficou perda não? Por que a gente ficou com um perdedor? Porque ele tá com menos vida, porque eu acertei ele alguma vez Não acertou amigo, caralho Que tu me acertou Não me acertou porra nenhuma não Vai ver só agora, vai ver só agora Que eu vou fazer contigo, eu vou matar sua mãe, sua tia, sua avó E seu periquito, seu pior Pode ver, pode ver, vem Vem, vem monstro, vem Ah, você tá atirando com o ratão Caralho Fiz um ratão Fiz um ratão Fiz minha parte, ratão Vai lá Eita porra O ratão O ratão O ratão morreu Faleceu Mano, foi muito louco, velho O que você fez, sato? Eu não acredito, cara O ratão matou Ah, porra Socorro Socorro Nossa, eu pedi uma fina O ratão nem tá tentando atirar, mano É, jogando queimada, né, velho Vai agora, é agora, é agora Ui, ui AAAAAA Ai, 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 ai AAAAA Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, cuidado Pathy F, querido É agora, relaxa, relaxa que agora é noisse Mano, vai que dá AAAAAA AAAAAA Rahhhhh Arrado, não morar, mas tô fulido, mano Puta que pariu Puta que pariu Já mirei, já mirei Vamo lá, erro Eu acertei o tiro no rato. Eu acertei o tiro no rato. Na mó ser pelo menos. Ele caiu, caiu, desculpa! Socorro! 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 Acabou o meu município! Tá mirando! Não, ele caiu! Meu Deus, ei! Vixe! Ele fugiu! Eu caí! Meu Deus, não! Meu Deus, não! Não, não! 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 Não, não! Eu sou o ratão agora. Fudeu! Eu acredito em você! Você tem... FEDEMOI! Nossa, essa é esse! Ele caiu! Ele caiu! Ele caiu na cara, mano! Ele caiu! Ele caiu! Ele caiu na roupa, velho! Acabou! Caralho! 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 10 mil pra minha também aqui, ó! Que lindo! Vamos botar 10 mil, rato! Vamos botar 10 mil? 10 mil! 10 mil! 10 mil, tchau! 10 mil também! 10 mil, mano! Vamos ver! 10 mil, porra! Ih, girou! Peguei! Peguei! Pegou, haha! Não é possível, mano! O bagulho é muito longe! Caralho! 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 Para o dorio é mesmo! Caralho! 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 Cada um pega! Cada um pega alguém! Cada um pega alguém! O cara tá um papagaio, mano! AAAAAH! Nem perto, nem perto! Ih, cai descosta! Não explodiu não! Ai, eu caí! Não! Se fudeu! Se fudeu! Quase 13! Vai explodir, vai explodir! Não, seu trouxa! Olha o gordo do caraca! Para de atirar na minha! AAAAAH! Desculpa, mas... Eu tenho que ganhar! Eu também tenho que ganhar, Driss! AAAAAH! Não tentei nem matar, só fiquei olhando só! Ficou parado só! Eu fui ali só mostrar meu golpe do girassol, pra te dar um medinho, filhão! Agora vai! Agora vai! Vem ratão! Vem ratão! Vai, agora é hora! Ai! Ah, errou! O rato errou de novo! Porra, eu não to conseguindo ver o Drizzy de lá, velho! Porra! Quebrou meu carro no campo! Nossa, olha onde eu caí! Cuidado, Cuidado, Cuidado! Cuidado, Cuidado, Cuidado! Deixa comigo! Caralho, coze, mano! Caralho, não explode essa porra, mano! Que ódio! Não, não, não! Não, como você é burro, Drizzy! Que loucura! O que que aconteceu? Não, Drizzy, não! Morreu! Ganhamos! Porra, ganhamos no caralho! Caralho, cachorreiro, ali ó! Matando os outros ali, sem necessidade, ali ó! Cuidado, já tá pulando de novo, velho! Oita, porra! Peguei! Peguei! Aaaaaaah! É só pegado, velho! É! Meu Deus! Pegou até o perfume nele agora! Ai, meu Deus do céu! Tô suando assim! Coi, 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 coi! A cueca molhou de um jeito! Tão exorbitante! Aaaaaaah! Suço! Ai, caceta! Se o Ratinho tivesse de costas ali, hein, mano? Se o Ratinho tivesse de costas ali, o bagulho ia ser louco, o riado... Ó o Patife, ó o Patife! Vai que eu tô no Patife! Vai que eu tô no Patife! Cuidado, 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 cuidado! Tô de boa! Aaaaaah! Se fuderam! Se fuderam! Se fuderam aqui, ó! Quase, quase! Tá fugindo, tá fugindo! Aaaaaah! Pegou? Pegou? Pegou o perfume, velho! Calma, calma, calma! Vamo ganhar! Vamo! Vamo ganhar! Vamo! Vamo! Vamo ganhar! Vamo! Vamo ganhar! Veja! Vamo ganhar! Vamo ganhar! Me desculpe! Com licença! O terror! Que merda! Da não, acabou ainda. Cinco, quatro, três... Ah, furou o meu pneu ainda, filha da puta! Pura o pneu! Fura o pneu! Fura o pneu! Fura o pneu! um passo a mais perto da vitória grande rato é 10 mil que eu vou ganhar é 10 mil que eu vou ganhar só mais uma opa tiff só mais essa é três minutos que daí fica melhor de três meu deus quase já foi quase ali ó de um ralph para por questões nós o meu deus nós o rato errado ah meu deus de pneu furado não consegue né aí cê põe para cima quando você quiser subir mais não morri não morri porra não pegou pegou não matou mano caralho entendeu meu nego vamos lá até os coedões contra os borracheiros ali ai caralho é porque ele tava de pé ele tava correndo pra debaixo do negócio foi um pouquinho pro lado pra tirar eu dei o último passo pra nós tá ligado com o macete né tá ligado com o macete então é show filhão toma drizzi toma rola caralho vai 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 não para não ai bosta matou caralho meu carro tinha capotado coelho caralho matou coelho pega ele por favor velho pera aí que nós estamos jogando contra animais né opa tiff coelho um rato do lado rato bom aneus tem 20 segundos velho não não dá tempo foi não se já que nossa da favela eu vou ficar parado eu vou ficar parado noça da favela aneus tio vaga o carro vai 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 jesse vai dizer agora vai Agora, 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 vai coelho, vai coelho Que esmerda Vamos lá que dá Vai que dá, vai que dá Vai, vou matar o coelho, vou matar o coelho Vem coelhinho, que agora eu tô com a mira Conida Vai coelhinho, vem coelhinho Ah não, vai explodir Ah não explodir Não explodir essa porra, mano Ah deixa Acabo naquela mesmo Não, mas deu dois a um, mano Vocês ganharam 2x1 melhor de 3, ganhamos? Bom ratão, ganhamos mesmo assim 10 mil porra Isso ai cara Pau no seu cú mano que eu vou jantar hoje agora Como que eu vou pegar tua mãe? Ai to tão calmo Meu cu está a salvo É só porque o coelho apostou o cu que eu deixei É isso ai Ai na moral, espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu to indo lá Ratinho show Não Pio